Rê meu povo, beleza com vocês? Eu espero que sim, olha só. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril. Agora, Alexa, qual é a ação? São meio-dia e 26, que você tenha uma ótima tarde. Muito obrigado. A gente vai pra São Paulo hoje. A gente, eu digo, né? Eu, John Lennon e o Gustavo. Vamos pra São Paulo. A gente vai pra São Paulo, decidiu ir pra São Paulo, porque o Gustavo sempre quis ir pra São Paulo. O sonho dele é comer pão com mortadela lá do Mercadão, tudo bem. Enfim, aí a gente vai, né? Eu gosto de São Paulo, o John gosta muito de São Paulo também. Deixa eu aproveitar. Porém, eu acho que a gente pegou uma época meio ruim, porque assim, aqui em Brusque tá chovendo muito. Lá em São Paulo dizem que vai chover. Vamos ver. Alexa, a previsão de tempo para São Paulo. Em São Paulo, a temperatura é de 23 graus Celsius com tempo parcialmente ensolarado. A previsão para hoje é de trovoadas com máxima de 24 graus e mínima de 18 graus. Essa mala que eu vou levar. Aqui vai ficar minhas coisas do John, porque... É melhor... Ah, eu deixei tudo arrumado assim. Lá a gente vai ficar na casa do nosso... do meu amigo Renato. Enfim, aqui tem roupas, tá? Aqui tem roupa minha e do John. Como a gente vai ficar só três... a gente vai... eu não falei, né? Como a gente vai ficar sexta, se ficar sábado e domingo. A gente vai ficar sexta e vai voltar domingo. Nossa, aí a minha mão, cheia de ver. Enfim, aí tem roupa minha e do John, eu já arrumei bonitinho, não vou bagunçar. Mas não tem nada demais. Eu posso mostrando os looks, eu monto por look, né? A gente vai, três dias, a gente vai ficar na casa do meu amigo Renato, o Laneira. Meu amigo lá... agora eu posso dizer, há mais de dez anos? Fez dez anos agora, em 2023, mas... Meu amigo que eu tenho muito tempo, já foi meu chefe também. Na vida. Antes era meu amigo, foi meu chefe. Muito bem, meu amigo. Eu dei ele no apartamento dele, lá na Parada Inglesa, na Zona Norte. E é isso. Aí, assim, tem um cronograma que eu criei. Vou até falar aqui, porque daí se ele não acontecer, vai ser engraçado ver depois. Mas, assim, sexta-feira, hoje, a gente vai chegar, vai pra casa do Renato, a gente vai deixar as coisas. E vamos direto para a Avenida Paulista, né? Pra ser mais específico, na Rua Augusta, mais específico, no Buffetada. Buffetada é uma das baladas que eu mais gosto de São Paulo. É a balada que eu mais ia. É quase meu zebra, de Brusque. Tem quase esse peso, eu digo. Eu digo mais porque é um lugar que eu me sinto à vontade, sabe? Então, lá no Buffetada eu sempre sentia à vontade. Toda a pornografia que eu tinha de ir, eu ia. E os open bars deles são os melhores. Não tem comparação. Eu sempre gostei. Então, a gente vai pra Buffetada, que tem conexão, é open bar, tal. Conexão, aí duas baladas, você paga pra ir em uma. Você pode ir nas duas. E a open bar nas duas, né? Fica uma de frente pra outra. Enfim, vai chegar em São Paulo aí, já curtindo. Aí, depois, no sábado. Sábado já é mais agitado. A gente vai na 25. Eu não sei se eu vou conseguir gravar mais alguma coisa, mas eu vou tentar. Eu vou até levar outro celular pra gravar com outro celular. Caso aconteça alguma coisa, tem outro celular pra gravar. Nove horas no máximo, assim, dez horas, bem certeiro. Pra gente poder ir na 25. Dali 25 a gente já ia no Mercadão, que daí a gente almoça por lá, né? Pra comer o lanche. Depois eu queria ir na Liberdade. Eu queria tentar passar na Galeria do Rock. Mas não sei se eu vou conseguir. Eu quero tentar, porque seria muito interessante eu ir lá fazer uns videozinhos e tal. Mas, aí, depois a gente vai pra Liberdade. Depois da Liberdade, a gente vai pra casa de um amigo meu, o Rafa, a Lu, né? Que os amigos do... Que eu conheci pelo YouTube, né? Também o Rafa era ele youtuber. Fazia vídeos pra YouTube também. A gente era amigo. Se conheceu pela plataforma, em modo geral. Pela nossa network antiga. A gente sempre ia em eventos e tal. Vou na casa deles, né? Do Rafa e da Lu. Ver alguns amigos. E, à noite, a gente vai sair de novo pra Paulista. O que a gente vai fazer, eu não sei. Eu não marquei nada ainda. Então, vai tá passando aí. E, domingo, a gente... Assim, antes de saber do tempo, a gente ia a Liberapuera de manhã no domingo. E, depois, na Paulista. Porque, na Paulista, você pode andar... Ela é fechada de domingo, então você pode ficar andando na rua. Mas, se tiver chover, não, é um caos. Porque aí é chato, é ruim. Mas, vamos ver. E, é isso. Depois, não tem nada pra fazer. A gente vai ficar pela Paulista e livre. Porque, domingo, a gente vai embora só à noite. Nove horas é nosso voo, mais ou menos. Nove e pouco. E, eu acho que a gente vai pegar o eclipse. Que, Valério, que ia ter um eclipse. É. Eu tô arrumado. Eu vou assim pra São Paulo. As pessoas vão... Ai, sei lá. Ó, o Gustavo já chegou. Tá aqui, ó. Sentado. Cadê o Bruno? A gente ama lá e não tá ali. Super feliz. É empolgação, é empolgação. Eu vou mostrar as coisas como vai ser. A gente tá esperando o Arthur mandar mensagem. Vamos ver. Tem uma viagem com o Arthur. Não sei nem como ele dirige. Você lembra como ele dirige? A gente pegou o cara. A gente pegou, falei, a gente foi pro After. Na primeira vez na vida. Não, a gente foi pro After apenas. Não, a primeira vez na vida. A gente foi com o David. A gente foi com o David. Foi a primeira vez na Forget, que ele levou a gente pra praça. Nossa, não tava gravando o vídeo o tempo todo? Nossa, como corre o advogado. Tá com pressa. Nossa, pequena Arthur. Toma do pai. Eu queria comprar umas duas garrafas do pai, mas John Lennon não deixou. Falou que no aeroporto eu ia me barrar, porque era tráfico de comida, de bebida. A Anvisa não ia permitir. Tem isso. A gente só falou de legal pra dar aquele sapozinho. A imprimida, mano, costuma. Nossa, eu tô com uma barba, mas estamos indo, chegando ali, navegantes. E tá... Eu tô sem maquiagem. Maquiagem é uma cara. Chega pra gente de São Paulo. As pessoas lá na Forget por mim. Dá tchau pro vlog. Tchau, tchau. Ai, como você é duro. Obrigado, amigo. Oh, navegantes, navegantes, serei. Serei navegantero até a morte do rei. É o hino de navegantes aqui, você não sabe? É. Navegantes, navegantes, sempre iremos navegar. Airplace and the sky, the shooting star. I keep believing the wish right now, wish right now, wish right now. Patriotismo. O John indignado. A zoeira. Olha, já tomei meu rei do mate, eu nem mostrei. Minha bomba de açaí, gente, tava fazendo mais de... Transporte of Saucer da Brasileira. Três anos. E o Neymar tá aí, ó. Faz três anos que eu não tomo no rei do mate. E agora eu tomei. E eles não querem comprar pão de queijo, só porque um pão de... Um pão de queijo tá nove reais, eles tão reclamando. Nove reais, que absurdo. A pessoa vem para o porto, não quer gastar. Gente, não é assim? Olha a faixa, é uma Bernardes ali. Estamos aqui procurando o mercado. Achamos o Mercado Coque. A gente tá dando uma volta em navegantes, enquanto o nosso voo... O nosso voo é só sete e cinquenta. Portão só abre, sete e quinze, sete e vinte. Então a gente tem que fazer um comer aqui no aeroporto. Não me deixaram comer um pão de queijo, me boicotaram. Aí a gente veio no mercado agora, ver se a gente pode comprar. Fala mais salsicha. Os valores diferentes. A gente chegou aqui no confrão. Não pode gravar. Deixa ele. Tem que pagar um e seis, tá? Olha a unidade, é um e sessenta e seis. Um melhor que nove reais. É, e é o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. Uns bolos bonitos. Uns doce. Ah, um cupcake. Fofos. Olha, aqui temos abacaxi. Fofas. Tem aqui, ó. Tem um homem bem gato. Não pode dar com cigarro, gay. Primeira vez ele pegando um avião. A gente tem... Tem, ele quebra na sua frente. Tem que comer isso. É, tem uns policial gatinho. Aí a gente passa aqui, ó. Tem que passar ali pelo check-in. Pra poder mostrar tudo, ó. A polícia, tem polícia liguei. Ela vai revisar. Só volta abrir a mala. E não sei o que eu coloquei aqui. Cigar. Vocês não conheçam. Aqui é o nosso portão. Portão quatro. Ali, ó. Só que a gente tá no grupo três. E ali só tem grupo um e dois. E agora, Gustavo? Como nós vai? E o Gustavo ficou preso lá no... Quase não passou. Quase que a gente tinha que tirar minha cabeça. Ai, o bicho é burra. Ó, gente, a gente vai entrar no avião agora. Ali, ó. Ah, eu quero não volto na escada. Deixa que eu vou você atrasar ali. A mulher vai ser a última. A gente vai tá aqui agora, no avião. E eu quero entrar lá no fundo. E a gente tem... Ah, então a gente vai na frente. Na frente. O Gustavo tá morrendo de medo. É que ele começa a tremer no... A primeira vez no avião. É, a gente fica toda nervosa. Eu vou entrar, ó. Eu vou te mostrar pra vocês a turba. Olha a turba do avião. O que? Quando olha alguém. O que faz você tá indo num parque? Um brinquedo de diversão. Brinquedo? Um brinquedo de um parque de diversão. Ah, é que faz o mesmo? Olha essa cena ali. A gente tá tendo um ônibus de boa. Você não vai falar? Vai, Laldo. Você vai viajar de avião? O seu melhor amigo fez mandar o seu marido. A iluminação da cabine. Cadê o óleo? Vai tirar a sobrenagem do meu ouvido. Eu tô passando mal. Olha ali minha antiga casa. Olha ali, tá com um tchau pra gente. Nossa, a Globo não mostra a fila pra descer. Deus do céu, a Nini tá descendo. Estamos em São Paulo, no apartamento do Renato, esperando. Nossa, mas tá tudo sujo. Eu quero mijar. Eu quero mijar. Ai, gente. Deixa eu ver. Ai, mas tem outro aqui que eu vou apertar. Vamos fazer, olha ali. Ah! Eu vi, ué. Ficou de carro? Ai, eu quero o Jeep vermelho. Ei, eu quero ir na frente com o meu amigo. Saudades. Meu ex-patrão. Antigo patrão. Gente, chegamos e... Ai, eu tô aqui. Eu tô na prática de inglês. Eu não tô nem acreditando, gente. Já dei aqui, já dei ali, já dei... Pode. Ai, que saudade. Eu vim aqui todo dia aqui. Meu Deus. Aqui que eu dirigia. Ai, não me chamam, gente. Aqui que eu dirigia. Os carros. A gente ficava aqui na Avenida Bebê, deixando a cara. Eu morava na rua de cima. Ai, eu dirigia só subir a rua aqui, ó. Ui. Vamos, ó. Eu também não sei como é. Mudou? Peraí, paranaense. Encosta, fez pipi e você vai. Vai. Ó. Ai, que saudade. Eu dele é estudante. Vem daqui. Vem daqui. Daqui. Pra lá. Embarque. Ai, o metrô chegou. Chegou mesmo? Não. Ó, metrô tá do Mário. Que bonitinho. E o outro tá bêbado ali, já. Eu gosto de homem assim. Oi, chegamos. Estamos aqui na Augusta. Descendo, né? Correndo. Ver se tem ninguém correndo atrás da gente. Aí olha assim, pra ver se tem ninguém correndo atrás. Estamos chegando ali no fluxo. Aí ali eu guardo o celular, porque ali já tem fluxo e eu não gosto de fluxo. Estamos na Augusta. Essa é a Augusta. Ah, eu sou pedra pra mostrar as coisas. Ó, gravar aqui, ó. De primeira balada. Essa parte aqui não existia. Gente, ó a bufetada. Melhor balada de todas. Do World todo. Aqui tá lindo. Aqui tá muito maravilhoso. Aqui tá lindo. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Ó, essa daqui é a louca. A gente já tá em outra. A louca é assim, ó. Desse jeito. Cheio de coisas underground. Ó, já são... Que horas são? Seis horas mesmo, eu acho. E estamos voltando pra casa porque tem que descansar, né, gays? Precisamos descansar. Acabou. Gostou da confetada? Noito horas, viu? Ai, agora eu... Tô ótimo. É o final do primeiro do dia, né? Toma aqui. Tá indo destruindo. Arraba. Ai, eu tô fumando a manhã. Thank you.